Oi gente, hoje eu tô aqui num cenário totalmente diferente, porque eu tô no YouTube Space, sim, aqui o espaço que a gente grava as coisas, inclusive tem vlog aqui no canal mostrando como foi esse dia que eu gravei aqui, gravei um monte de coisa, mas eu tô aqui pra falar de uma coisa que são os meus 30 mil inscritos. Sim gente, eu vim agradecer a vocês de coração, porque caramba, eu nunca imaginei, eu comecei o canal lá atrás, sem pretensão nenhuma, era só sobre coisas da loja, testando produtos da loja, aí vocês começaram a gostar, aí começou a crescer, fiz 6 mil inscritos, vim agradecer a vocês e caramba, 30 mil, gente, obrigada, 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 1 milhão de brigadas, na verdade 30 mil brigadas, quando for 1 milhão de pessoas eu vou dar 1 milhão de brigadas, combinado? Então ó, rumo aos 50, ajuda aí, compartilha, se inscreve e não esqueça de deixar suas sugestões aqui em baixo pra fazer os vídeos que vocês querem ver, o que vocês mais gostam de ver, me contar aqui em baixo. E a gente vai te falando, por hoje é só, beijo, tchau. O que era mesmo o Coutinho Perera? Por que? Porque eu estou no estudo, não, não era só... E é o topo de... O topo de... O topo de... O topo de...